E olha, o atual Congresso Nacional tem jogado duro em cima da PEC 32, que foi apelidada de PEC da Gastança ou PEC do Bolsa Família. A proposta visa garantir a continuidade do Bolsa Família no valor de R$ 600, mais R$ 150 por criança até 6 anos de idade. De acordo com a proposta que foi apresentada esta semana pelo relator, o senador Marcelo Castro deve ficar fora do teto dos gastos quase R$ 200 bilhões, mas trouxe um limite de licença do Bolsa Família de até 4 anos. Qual será o melhor caminho para a PEC da Gastança ou PEC do Bolsa Família? Esse é o tema do debate hoje no Meio Dia em Brasília. E trouxemos aqui ao Meio Dia em Brasília o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, e o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Tudo bem, deputados? Tudo bem, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, deputado Kim. Vamos aí na luta. Muitíssimo obrigada por disporem de tempo de vir aqui conversar com a gente no Meio Dia em Brasília, expor, esclarecer para quem nos assiste, para quem nos lê, esse tema super importante e de impacto para toda a sociedade brasileira. E eu começo esse debate perguntando para o deputado Kim. Deputado, esse aumento de gastos públicos terá algum efeito negativo sobre a dívida pública e talvez terá uma dificuldade aí em derrubar os juros e impactando diretamente no crescimento da economia? Com certeza, né? Aumentar os gastos sem fonte de financiamento aumenta a dívida pública, aumentar a dívida pública aumenta o risco do país da calote e isso deixa o dinheiro mais caro. Se você empresta o dinheiro para um sujeito e você vê que esse sujeito, em vez de trabalhar e economizar para pagar a sua dívida, está no bar bebendo, está gastando o seu dinheiro de maneira irresponsável, você vai emprestar a um custo mais caro, a um juro mais alto. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil agora. Os juros estão mais altos justamente por causa da gastança desenfreada, que já começou com o governo Bolsonaro na PEC Kamikaze, em que houve também uma aliança com as esquerdas para aprovação dessa PEC. E agora, muito similar à PEC Kamikaze, nós temos essa PEC da gastança, essa PEC do estouro, do rombo fiscal que está sendo promovida. E nós poderíamos, muito bem, pagar os R$ 600 e os R$ 150 a mais para os mais pobres, se nós promovêssemos cortes de gastos de privilégios, tanto de privilégios fiscais que foram concedidos lá atrás, durante o governo Dilma e que se mantiveram até agora no governo Bolsonaro, como também em privilégios para a elite do funcionalismo público. Agora o Senado, por exemplo, quer votar aí a PEC dos quinquênios, que dá contra-cheque de até R$ 2 milhões retroativos para juízes e para promotores que já fazem parte do 1% mais rico da população. Cortando esses privilégios, cortando na carne, nós poderíamos ter dinheiro para os mais pobres, dinheiro público que hoje está indo para os mais ricos. Mas, infelizmente, o governo Lula, o futuro governo Lula, não dá amostras de que quer cortar esse dinheiro para os mais ricos, dessa elite privilegiada com dinheiro público, para dar para os mais pobres. Deputado Rogério Correia. Quins e Quim, primeiro, uma boa tarde a vocês. É a PEC da Bolsa Família. Não tem nada a ver com o PEC da Gastança. E eu explico por quê. Não pode ser chamado de Gastança querer matar a fome de 33 milhões de pessoas, sendo que 10 milhões são crianças. Não pode ser chamado de PEC da Gastança se você, através de tirar do teto de gasto o pagamento do Bolsa Família para matar a fome do povo brasileiro, você viabilizar recursos para as universidades públicas, para os institutos federais, para a alimentação escolar. Para se ter uma ideia, o orçamento para o ano que vem tem uma previsão de corte de 96% para a educação infantil. Praticamente inviabiliza os recursos para as universidades federais e institutos federais. É o que está acontecendo esse ano. O governo agora rata o tacho da educação e retira ou confisca recursos das universidades, inviabilizando o funcionamento delas. O Quim é presidente da Comissão de Educação sabe disso. Nós vamos, inclusive, fazer uma audiência pública para poder tentar resgatar esses recursos. Então, nós precisamos ter, durante o ano que vem, condições para matar a fome do povo brasileiro, para fazer investimentos em educação, saúde, etc. Eu concordo que tem que haver a contrapartida de cortes. O que é gastança? Ora, é óbvio que um projeto como esse no Senado não pode passar. Nós não podemos dar R$ 2 milhões a cada juiz retroativo. Então, isso, evidentemente, há um acordo que precisa se cortar. Na opção de fazer uma reforma tributária, estamos propondo fazer, para taxar os muito ricos, para acabar também com os subsídios que foram feitos e nós temos disposição para que isso aconteça, para que haja justiça também tributária. Então, nós vamos tratar desses assuntos, mas nós não podemos, porque a fome não pode esperar, simplesmente não tratar desses assuntos no ano que vem. Por isso, essa PEC da Bolsa Família é uma PEC urgente, se não precisar não aprová-lo. Foi um compromisso de campanha generalizado de todos e todas as candidatas que disputaram as eleições. E nós precisávamos garantir, depois da pandemia, depois do caos do governo Bolsonaro, a garantia de que nós teríamos recursos orçamentários para os mais pobres, para o setor mais prejudicado do povo brasileiro, que está desempregado e que passa fome. Por isso, a PEC da Bolsa Família tem essa urgência no dia de hoje. Deputado, antes que eu passar para o deputado Kim, responder a sua fala, um questionamento que a gente tem feito é, essa PEC vai ter um rito diferenciado de tramitação? Ela pode ser votada essa semana ou na próxima semana, em virtude do final do ano, e como o senhor mesmo falou, em virtude da urgência dela? Bem, no Senado ela pode ser votada semana que vem. Tem um regime de urgência, e o próprio senador, o presidente Rodrigo Pacheco, garante que na Comissão de Constituição e Justiça, ela sendo aprovada, vai para o plenário do Senado. E a ideia é que depois ela possa também ser discutida na Câmara, através de uma outra proposta de meia da constitucional, que já foi discutida, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que tem o mesmo teor do que esta, ou o mesmo assunto, e nós, então, incluiríamos, como já foram feitos várias outras vezes, dentro do projeto de votação na Câmara, em tempo que se dê condições de aprovar, até porque, aprovada ela, nós vamos ter condições de fazer remanejamentos orçamentários importantes, como eu disse, no caso de alimentação escolar, educação e outros setores essenciais. Então, há prazo para que a gente faça o debate, e, de fato, temos pressa em aprovar até pelo que foi o debate presidencial. Perfeito. Eu passo a palavra para o deputado Kim, mas eu faço a seguinte pergunta também, aproveitando o debate. Deputado, tem uma discussão aí em torno do orçamento secreto, aliado também à PEC 32. Como é que está essa discussão? Como é que vocês estão avaliando esse cenário? Eu, pessoalmente, sou absolutamente contrário ao orçamento secreto, seja sob gestão de Bolsonaro, seja sob gestão de Lula. Quero saber qual vai ser a postura dos petistas em relação ao orçamento secreto, agora, com o Lula no poder. E há espaço para remanejamento do orçamento sem aprovação desta PEC da Gastança. Não há razão para você aprovar essa PEC, porque hoje você já tem o espaço no orçamento para fazer esse remanejamento de recursos, para cortar daqueles que hoje recebem mais dinheiro público e que não deveriam receber. E, aliás, concordo quando o deputado Rogério Correia coloca sobre os cortes na educação. E eu quero aproveitar a oportunidade, inclusive, para pedir o apoio do futuro governo Lula, para a gente derrubar os vetos à LDO, que foram feitos pelo governo Bolsonaro, em relação a não poder cortar, a contingenciar ou bloquear o orçamento da educação, em relação ao reajuste da merenda, que foi uma das pautas prometidas pelo governo Lula. Espero que seja cumprida, porque, de fato, é uma piada a gente passar hoje de 50 centavos por aluno, menos de 50 centavos por aluno, para a merenda de cada um. E também o reajuste na Bolsa Permanência para os estudantes universitários, hoje, que não têm condição de se manter na universidade. Eu quero ver se esse discurso vai se manter coerente, se os petistas, de fato, vão defender esse posicionamento de investimento na educação, uma vez que esses vetos vão a voto, porque quem vai executar esse orçamento vai ser o governo petista, e eu espero que não haja corte, não haja bloqueio na educação, como, infelizmente, a gente viu durante o segundo mandato do governo Dilma. Portanto, o meu posicionamento é absolutamente contrário ao orçamento secreto, absolutamente favorável a uma reforma administrativa que corte privilégios, contra essa PEC do Quinquênio, que agora tramita no Senado, e contra também o aumento de salário para parlamentares, que foi apresentado pela mesa diretora da Câmara, e que também espero ver o posicionamento do governo Lula e dos petistas contra o aumento de salário dos parlamentares também, que é absolutamente injusto no momento de crise, no momento que a gente diz que não tem dinheiro para os mais pobres, aumentar o salário de quem já ganha mais de 33 mil reais por mês. Perfeito. Deputado Rogério Correia, para responder, aproveitando também a fala do deputado Kim sobre a reforma administrativa, ontem o senhor informou que a reforma administrativa vai ser derrubada, que é a PEC 32 também, mas 32 de 2020. Não seria talvez a PEC 32 de 2020, a reforma administrativa, uma alternativa para se conseguir recursos para financiar projetos importantes do governo, ou ela realmente vai ser derrubada? Aqui é a PEC, que trata da reforma administrativa. Então, vamos lá por partes. Acho que o orçamento secreto, eu concordo com o Kim, nós temos que dar um fim a essa questão de orçamento secreto. Fazer um orçamento que seja visível para todo o povo brasileiro e defensado. O que foi feito, de passar emendas do orçamento para os deputados bolsonaristas durante o processo eleitoral, foi criminoso. Isso tem que, inclusive, ser revisto e o próprio Supremo Tribunal Federal está com este assunto também pautado. Então, o presidente Lula já disse ser contrário ao orçamento secreto e nós vamos ter que ver uma outra relação com o Congresso Nacional que não seja de orçamento secreto. Conquanto a isso, há concordância com o que foi dito pelo deputado. Agora, em relação aos vetos para alimentação escolar e outros, nós vamos votar pela derrubada do veto. Agora, para isso, tem que haver orçamento o ano que vem. O déficit na educação que nós fazemos no cálculo é de aproximadamente 12 bilhões. Por isso, nós precisamos da PEC. Até porque a gente acende que exista este orçamento o ano que vem para matar a fome, para colocar dinheiro na alimentação escolar e outras prioridades que foram aqui elencadas, inclusive, pelo deputado e presidente da Comissão de Educação. São 12 bilhões a mais que nós precisamos do orçamento que está hoje. Vamos discutir cortes, vamos discutir mais recursos? Estamos à disposição de fazer, incluindo aí a reforma tributária. É preciso taxar lucros e dividendos dos banqueiros, dos muito ricos neste país, para que a gente tenha divisão de renda. Essa é a nossa demanda, essa é a nossa pauta que nós colocamos. E não retirar do serviço público. Privatizar o serviço público com a PEC 32, é chamada de forma administrativa, não é solução para nada, porque vai atingir os mais pobres que terão que pagar para o serviço de educação, para o serviço de saúde. Então, a PEC 32 foi apresentada pelo governo Bolsonaro, nós queremos que ela seja retirada de pauta. E vamos discutir com os servidores, com o povo brasileiro, com aqueles que necessitam de serviço público, que tipo de serviço público a gente precisa. Que seja eficiente, o mais barato possível, mas que ao povo brasileiro ele tenha, de fato, a quem recorrer nessas horas mais difíceis. E que ele não tenha que pagar por serviços públicos de educação, de saúde, como em outros países não deu certo. E aqui no Brasil, acho que seria o caos para o povo mais pobre. Por isso que nós somos contra esta PEC 32 da chamada de forma administrativa. Mas uma outra PEC pode ser apresentada, uma outra reforma administrativa, ela pode vir a ser apresentada no governo Lula? O Kis, eu não sei se ela precisa ser na forma de reforma administrativa. Bem, porque muitas coisas foram discutidas, eu participei ativamente da discussão da PEC 32, não se necessitavam sequer de emendas constitucionais. A emenda constitucional apresentada por Paulo Guedes e Bolsonaro era muito no sentido de privatizar a prestação de serviços. Por isso eles precisavam mexer na Constituição. Nós achamos que, como nós não vamos privatizar o serviço público, não precisa de emenda constitucional. Por exemplo, falam em avaliação do desempenho do servidor público. Claro, esse assunto precisa ser discutido. Mas isso basta regulamentar o que já está na Constituição. Então, o que nós falamos, que estamos nos comprometendo, é fazer uma mesa de diálogo que estejam nesta mesa, servidores, o povo brasileiro, através de suas representações, do Congresso Nacional, para discutir o que vai ser o serviço público no Brasil para frente. Não necessariamente algo que seja uma reforma e muito menos algo que minimize a prestação de serviço público para o povo brasileiro. Então, vamos ver, vamos fazer uma mesa de diálogo e a nossa intenção é fazer um serviço público de melhor qualidade. Eu repito, que ele possa ser o menos oneroso possível. Agora, é preciso fazer a primeira discussão da reforma tributária. como é que nós vamos taxar os muito ricos, como é que nós vamos taxar os bancos, como é que nós vamos taxar juros e dividendos para o Brasil poder dividir renda e ter crescimento econômico. Enfim, eu não posso chamar de gastança, eu não concordo, aquilo que seja prestação de serviço ou seja para matar a fome do povo brasileiro. Gastança é o que está fazendo o Eduardo Bananinha no Catar, né? Esse está realmente gastando sem necessidade nenhuma para distribuir pendrives, segundo ele falou, lá no exterior para tentar alimentar teses golpistas aqui no Brasil que são esses patriotários que estão aí em frente ao exército pedindo golpes. Isso é gastança. O deputado Kuh, vai responder o deputado. Bom, primeiro, eu quero colocar aqui que não existe nenhuma PEC no Congresso Nacional que tem uma reforma administrativa que obrigue o mais pobre a pagar pelo serviço de saúde ou pagar pelo serviço de educação. Isso não existe nenhuma reforma administrativa que faça isso mesmo porque isso seria absolutamente inconstitucional. Exigir que a população mais pobre pague pelo serviço de saúde ou pague pelo serviço de educação. Não existe nenhuma proposta nesse sentido, não é nenhuma reforma administrativa nesse sentido que eu quero discutir. O que eu quero discutir é uma reforma administrativa que trate dos privilégios da elite do funcionalismo público principalmente concentrada em Brasília. Brasília é um dos locais, é um dos entes da federação com maior número de embarcações, tamanha quantidade de lanchas adquiridas pelo serviço do funcionalismo público e isso precisa ser cortado e isso precisa ser discutido e infelizmente eu não vejo esse aspecto sendo debatido. Fiquei feliz que o deputado Rogério Correia falou sobre a regulamentação da análise de desempenho. Então, é proposta do governo Lula enviar um projeto de lei complementar para regulamentar a análise periódica de desempenho e a gente poder demitir um mau servidor, aquele servidor que não está indo trabalhar ou aquele servidor que está trabalhando mal, que não está prestando um bom serviço público para a população, porque eu acho que essa reforma administrativa sobre qualidade de serviço público e sobre corte de privilégio que a gente precisa debater e que aí sim a gente cria espaço fiscal para pagar o auxílio para o mais pobre, porque não adianta a gente vender o almoço do mais pobre para comprar a janta, porque a gente está endividando o mais pobre, a gente está, quando a gente faz dívida em nome do país, não é um ente abstrato que está assumindo essa dívida, não é o governo que está assumindo essa dívida, não é o presidente da república, não é o ministro da economia que está assumindo a dívida. Quando a gente fala de rombo, quando a gente fala de gastança, a gente está falando do dinheiro do mais pobre, que paga o imposto sobre o consumo mais pesado. E eu escuto o deputado Rogério Correia falar sobre reforma tributária e sobre criar novos impostos, sobre novas taxas, só que eu quero escutar também sobre diminuir o imposto sobre o consumo dos mais pobres. Está incluído nessa reforma diminuir essa tributação pesada que a gente tem no consumo, diminuir essa tributação pesada que a gente tem sobre os mais pobres e faz com que eles sejam os responsáveis por pagar a maior parte dessa dívida que vai ser aumentada e que está sendo gerada por essa PEC, como já foi gerada pela PEC Amikaze e está sendo gerada agora por essa nova PEC proposta pelos governos petistas, que alguém vai pagar essa dívida. E quem paga essa dívida na tributação de consumo agora, se ela não foi desonerada, é o mais pobre. Perfeito. Deputado Kinha, aproveitando a sua fala, na sua visão, qual o melhor caminho para a PEC 32, a PEC no caso do Bolsa Família? Na sua visão, qual é a melhor alternativa para ela nesse momento? Considerando o contexto nacional. A melhor alternativa para mim é que ela seja derrotada, porque a gente não precisa nem furar o teto de gastos, nem quebrar a regra de ouro para pagar o auxílio para os mais pobres. O que a gente precisa fazer é cortar privilégios tributários de setores que têm um lobby pesado e poderoso aqui em Brasília, que é basicamente 20%, uma analogia que a própria Receita faz. 20% não paga imposto ou paga menos imposto, e outros 80% pagam muito mais. 80%, 80% mais pobre da população que não tem tempo de vir aqui em Brasília bater na porta de gabinete de deputado e no Palácio do Planalto e no Ministério da Economia. Esse tipo de privilégio, tanto perlite, privada e corrupta que faz lobby aqui dentro do Congresso Nacional que precisa ser cortado, como também eu apresentei uma emenda antiprivilégio que cortava de quem já recebe mais de R$39 mil por mês e tem auxílios que chegam aí a R$100 mil, R$200 mil no contra-cheque por mês e daria uma economia de R$15 bilhões ao ano. Esse sim seria um corte que poderia ser revertido para os mais pobres. Então, para mim, a alternativa é derrotar essa PEC e dentro do espaço fiscal que nós já temos e dentro do orçamento que nós já temos que não é pouco. A gente não arrecada pouco, a gente não tem pouco dinheiro público. Pelo contrário, tem muito dinheiro público sendo mal administrado. O Brasil é um país rico que a população é pobre. O que a gente precisa fazer é administrar bem essa riqueza para que esse dinheiro seja revertido para os mais pobres e que os mais pobres não sejam explorados como eles são hoje pelo governo brasileiro e já são há muito tempo. A máquina, o Estado brasileiro, o governo brasileiro é uma máquina de tirar dinheiro do mais pobre e dar para o mais rico. Tanto a elite do funcionalismo público, concentrada aqui em Brasília no funcionalismo público federal, nos deputados, nos senadores, nos ministros e também nos servidores efetivos de topo de carreira, como também nessa elite privada que tem esses privilégios tributários. deputado Rogério Correia. Veja bem, Kim, sem a PEC do Bolsa Família não se tem espaço no orçamento para pagar os 600 reais do Bolsa Família durante o ano que vem e os 150 reais que foi compromisso do presidente Lula para as mães que têm filho até seis anos. Por isso, nós precisamos da PEC do Bolsa Família. Sem ela, não haverá esse recurso. E foi compromisso não apenas do presidente Lula, mas todos e todas as candidatas das eleições presidenciais colocaram a importância do combate à fome. Não tem espaço orçamentário. É por isso que nós queremos tirá-la do que é chamado teto de gasto, para financiar esse setor mais empobrecido da população brasileira. Isso tem que ser feito já, de forma imediata. Essa é a nossa discordância. Além disso, nós não temos espaço para fazer investimentos na área de educação, saúde e outras com o orçamento que nos foi deixado para o ano que vem. Você sabe disso. São 96%, eu repito, do corte na educação pública infantil. Cortes nas universidades, institutos que foram feitos agora no fim do ano porque não se podia atender ao corte de gasto. Então, nós precisamos de resolver esses compromissos com o nosso povo mais pobre. Repito, vamos sim fazer uma discussão de como ter recursos para que isso não seja pago através de um processo inflacionário. Aí nós vamos discutir reforma tributária e muitas das questões que você levantou têm concordâncias. A PEC, chamada PEC da deforma administrativa, essa privatiza a prestação de serviços. Por isso, nós queremos que ela seja retirada. Ela possibilita, sim, a cobrança porque ela vai passar para a iniciativa privada, prestação de serviços. a PEC de Bolsonaro e Paulo Guedes é clara nisso. Passa, inclusive, para empresas privadas a possibilidade de fazer a gestão e, portanto, até a cobrança de universidades, de escolas, de geração de saúde. Tudo isso está possibilitado naquela PEC. Por isso, nós queremos retirá-la. Vamos discutir, sim, como fazer com que o serviço público seja valorizado, seja ampliado e quais os cortes que nós vamos fazer nos setores, vamos dizer, mais abastados do serviço público. Por exemplo, essa PEC do Bolsonaro, ela não tem, não inclui os membros dos poderes, não inclui os deputados nem os magistrados. Ela só inclui o andar de baixo do serviço público e dos servidores. Por isso, nós estamos contra ela. Mas vamos discutir, sim, como fazer justiça social também dentro do serviço público. Enquanto isso, há concordância. E eu passo a palavra para o Kim, mas aí já faço uma pergunta que serve para os dois. Essa discussão sobre de onde virá o orçamento, de onde vai tirar para conseguir concretizar esses projetos do governo, vai ser feita antes da aprovação da PEC 32 ou depois da PEC de transição ou a PEC do Bolsa Família? Porque a sociedade tem um receio, o mercado também tem mostrado isso em relação ao receio de onde vai vir esse orçamento. Então, essa discussão, deputado Rogério Correia e deputado Kim, ela deve ser feita antes ou depois de aprovação da PEC do Bolsa Família? Excelente pergunta. A discussão, a meu ver, tem que acontecer antes, justamente porque se acontecer depois, a gente nunca mais vai ver esse dinheiro. A gente faz a dívida agora e essa história, esse filme, a gente já viu várias vezes no Brasil. Você faz uma dívida, diz que vai arranjar a fonte de receita dessa dívida no futuro e essa fonte de receita nunca chega, nunca é encontrada e a dívida fica para o mais pobre e o mais pobre paga juros mais caros, esse juro vai para os bancos, vai para os rentistas que são tão criticados pelas esquerdas, mas no final das contas, governos de esquerda entregaram juros altos, juros altos entregaram mais dinheiro para os rentistas e os mais pobres ficaram ainda mais pobres. Então, nesse sentido, nós precisamos discutir a fonte de receita e nós precisamos discutir esses fortes e esses remanejamentos agora, porque se a gente deixar para depois não vai ter de onde tirar e mais uma vez eu vou discordar do deputado Rogério Corrêa, gestão privada de serviço público não significa cobrança de serviço público, pelo contrário, aliás, o primeiro hospital de parceria público-privada que você teve no Brasil foi um hospital de iniciativa de um governo petista que foi na Bahia, hospital do subúrbio, né, e lá nesse hospital você não tem cobrança pelo serviço de gestão privada feito no hospital e pelo contrário é um hospital inclusive que eu tenho uma concordância com uma iniciativa petista que foi uma parceria com a iniciativa privada a iniciativa privada fez a gestão de saúde e foi uma gestão bem sucedida gestão privada de serviço público não significa cobrança essa cobrança aliás seria inconstitucional mesmo se fosse feita por PEC mesmo se for feita por propósito de emenda à Constituição eu concordo que Bolsonaro foi covarde e não incluiu os membros dos poderes e não incluiu os militares também dentro da reforma administrativa por isso é exatamente isso que a minha emenda de privilégio faz inclui os membros dos poderes inclui toda a elite do funcionalismo público dentro da reforma administrativa para que sejam cortados principalmente os super salários daqueles que recebem mais de 39 mil reais por mês agora cobrança de serviço público ainda que por gestão privada isso não existe e mais uma vez ressaltando precisamos discutir a fonte de financiamento os cortes que vão ser feitos nos privilégios tanto dos privilégios tributários como dos privilégios de altos salários da elite do funcionalismo público para financiar os 600 reais para os mais pobres agora porque se a gente deixar para discutir para depois essa conta vai ficar para os filhos para os netos dos mais pobres eles vão pagar essa conta e a gente nunca vai ver a fonte desse financiamento a gente nunca vai ver a receita para essa despesa que está sendo criada agora vamos pagar isso com inflação com uma alta de preço no supermercado vamos pagar isso com alta de taxa de juros as empresas vão ter um crédito mais caro não vão querer investir e não querer investir não vamos ter geração de emprego e de renda vão piorar ainda mais a situação da informalidade vão piorar ainda mais a situação do emprego que a gente tem hoje e vamos entrar numa espiral em que tenta segurar uma ressaca com mais bebida e no final das contas a ressaca fica pior ainda e é inevitável então precisamos discutir a fonte de financiamento agora porque se a gente deixar para discutir depois e hoje dá para a gente discutir por projeto de lei a maior parte dos privilégios tributários a gente acaba com o projeto de lei e poderiam acabar com 100 bilhões de privilégios tributários dos 400 bilhões que são concedidos hoje num piscar de olhos com o projeto de lei agora essa discussão corajosa polêmica mas que precisa de coragem não está sendo feita e o que está sendo adotado é uma solução fácil para um problema complexo deputado Rogério Correia bem quem tem fome tem pressa não dá para a gente dizer que nós vamos votar agora uma reforma tributária primeiro para depois resolver a fome do povo brasileiro esta equação não fecha nós temos que resolver o problema da fome bem porque se o povo brasileiro tem algum recurso a mais do bolso seja através do bolso da família do aumento do salário mínimo que nós precisamos fazer também acima da inflação anualmente você coloca recurso e faz o Brasil crescer com isso gera emprego que faz a economia rodar e não apenas a economia do capital financeiro de investimento em bolsas de valores nós colocamos a economia real funcionando isto é o planejamento que nós temos como quem tem fome tem pressa nós precisamos de fazer isso imediatamente agora e sim discutir e pautar e nós temos falado isto que a reforma tributária nela nós temos que sim acabar com os privilégios dos muito ricos taxar juros de dividendos acabar com aquelas benefícios que foram dados inclusive em governos passados mas que nós precisamos de reavaliar para que então dentro dessa reforma tributária a gente tenha o custeio feito através de uma divisão de renda mas é preciso estancar a fome do povo brasileiro e repito que nós não podemos entrar no ano que vem com esse orçamento que Bolsonaro enviou a gente sabe que isso é completamente inviável para as necessidades mínimas da prestação de serviço público no Brasil em relação a deforma administrativa do Bolsonaro nela ele inclui lá inclusive a possibilidade de fazer convênios que repassem até autarquias e fundações como universidades para iniciativa privada e com isso abre-se brecha até para cobrança também nas instituições de ensino que serão repassados na iniciativa privada então ela é a PEC da privataria por isso que nós estamos contra ela não é assim que nós vamos resolver a questão do serviço público agora fazer com que haja um equilíbrio que aqueles que têm privilégio sejam cortados somos favoráveis incluindo aí os membros de poderes que estão fora dessa PEC por isso nós achamos melhor revogar a PEC 32 retirá-la de pauta e fazer um debate de reforma tributária e depois também é claro do funcionamento do serviço público não nos abstemos de fazer este debate mas pela ordem correta primeiro vamos dar aos pobres brasileiros a garantia de que pelo menos eles não passem fome neste ano que vem agora porque é fundamental que eles sejam também parte integrante dessa nova etapa de desenvolvimento econômico no Brasil Perfeito eu passo a palavra para o deputado Kim para fazer as considerações finais esse aqui é sempre um debate muito curto mas é um debate muito esclarecedor para todo mundo que nos assiste para todo mundo que nos lê e eu passo para o deputado Kim para fazer as considerações finais depois eu finalizo com o deputado Rogério Correia quero agradecer Quis quero agradecer ao deputado Rogério Correia pelo debate dizer que infelizmente o que a gente está vendo é mais uma vez o endividamento do país é um aumento da taxa de juros é um aumento da inflação quem paga essa conta é o mais pobre o que está se dizendo aqui é que bom vamos passar essa conta no cartão de crédito vamos passar essa conta no cheque especial e depois a gente vê como é que a gente paga depois a gente vê se vai ter salário para pagar depois a gente vê se vai ter dívidas para ser como é que a gente vai pagar essa dívida e mais uma vez no sistema que nós temos hoje e que foi mantido nas últimas décadas por todos os governos que passaram quem mais paga imposto no nosso país é o mais pobre pagando a tributação mais pesada no consumo e sempre se ouve falar sobre a criação de mais taxa de mais impostos que no final das contas são repassados aos mais pobres e não se fala em desoneração não se fala em corte de gastos não se fala em corte de privilégios não se fala em cortar o dinheiro público que hoje vai para os mais ricos pelo contrário se fala em criar mais dívida em aumentar a taxa de juros e fazer o governo pagar mais juros para quem já tem muito dinheiro e vai seguramente continuar ganhando as custas os mais pobres nessa situação passando essa dívida passando esse cheque especial é o que funciona dentro da 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 casa de uma pessoa funciona também para o governo você não pode se endividar para além daquilo que você recebe senão você vai pagar juros senão você vai entrar numa espiral sem saída e é justamente nessa espiral que essa PEC infelizmente está jogando o mais pobre mais uma vez no caminho do endividamento da alta de juros e da alta de inflação mais uma vez obrigado deputado Rogério Correia Bem, quis agradecer o convite de participar aqui do debate também parabenizar o deputado Kim pela condição que vem fazendo dentro da comissão de educação e também pela participação aqui no debate é claro que a nossa divergência ela continua se dizia antigamente ainda na época do regime militar que era preciso fazer o bolo crescer para depois dividir o bolo para o pobre comer e o bolo não foi dividido e o pobre não comeu desse bolo agora quer se fazer a mesma coisa ora, vamos fazer o bolo crescer depois a gente dá algumas migalhas e o resto desse bolo para os pobres não nós precisamos inverter isso nós precisamos fazer com que o mais pobre no Brasil os trabalhadores trabalhadores brasileiros e o povo brasileiro tenha renda a partir de que ele tenha renda aí sim nós vamos ver a economia girar o presidente Lula fez isso nos dois governos que ele já governou o Brasil e deu muito certo naquela ocasião nós tivemos condições de fazer a economia girar e com isso gerar emprego gerar renda e etc vamos fazer agora mais bem feito ainda algumas questões não foram feitas por exemplo taxar lucros e dividendos eu acho um absurdo eu que sou mineiro por exemplo que mineradoras não paguem CMS imposto de circulação de mercadoria porque existe uma tal lei candir isso tem que ser desfeito qualquer botequim de esquina paga em CMS e aqueles que exportam produtos como minério ou produtos mesmo de produção agrícola não pagam impostos no Brasil então essa será sim uma discussão que nós temos que fazer vamos tirar daqueles que são muito endinheirados o mercado pode ter um pouco de paciência ao invés de ficar tão nervoso quando se fala em dividir renda no Brasil vamos dividir renda que isso vai fazer bem para todo mundo inclusive para aqueles que são do setor empresarial e que precisam ver a indústria brasileira voltar a crescer gerar emprego e gerar renda no nosso país para associação entre associação e associação e associação e associação Obrigado.